Muito bom dia, Sr. Ministro. Sr. Ministro, o Sr. Deputado Hélder Amaral diz ao Sr. Ministro para não fazer política, para falar clarinho e limpo, pergunta os planos, as previsões, mas no que respeita às portagens, tanto o CDS como o PSD têm vindo ultimamente a exigir a diminuição ou a suspensão da A22, desde nomeadamente, e o que me choca é que durante 4 anos não se tocou neste assunto, ou pior, pelos vistos com a negociação dos contratos na véspera das eleições, ainda se atrapalhou o assunto quando se entregou a receita às concessionárias da A23 e da A22. Sr. Ministro, eu gostava de lhe deixar esta pergunta. O Governo anterior fez algum estudo, deixou alguma coisa preparada, fez algumas análises que justificassem agora, logo estes meses, poucos meses após as eleições, estas propostas tão incisivas, e já agora também gostaria que clarificasse uma questão, que se a A22, a via do Infante, está incluída, porque tem sido alto de controvérsia na comunicação social, se está incluída ou não na solução que tem vindo a ser prevista. E para terminar, em relação à requalificação da 125, como sabemos, era uma obra que devia ter terminado em 2012, mas também com as renegociações do anterior Governo, a obra estendeu-se até hoje. Estando mais um verão a chegada, e com milhões de turistas, milhares, que chegam ao Algarve para que os mesmos não sofram os constrangimentos e as dificuldades dos anos anteriores, pergunto se está prevista também alguma ação, algumas ações para minimizar esses efeitos juntos dos turistas que visitarão o Algarve. Muito obrigado.